Hoje, estamos dando uma olhada no mundo da segurança cibernética, enquanto exploramos a versão mais recente do Parrot, versão 6. Se está curioso sobre o que há de novo, fique por aqui enquanto desvendamos as futuras melhorias de configuração que fazem o Parrot 6 se destacar. Mas antes de começarmos, inscreva-se e toque no sininho para nunca perder as atualizações. Agora vamos começar. Parrot 6 é construído sobre o Debian 12. Não só proporciona maior estabilidade, mas também traz uma série de novos recursos. O coração do Parrot 6 recebe um upgrade com a inclusão do Kernel Linux 6,5, vem repleto de patches para gerenciamento de redes, injeção e aumento de desempenho geral. Para quem se aprofunda nas análises de rede, o Parrot 6 tem o que você precisa. A portabilidade dos módulos que lomenece para o Kernel Linux 6,5, traz drivers Wi-Fi adicionais e os drivers NVIDIA mais recentes para melhor compatibilidade de hardware. Todas as ferramentas de teste de penetração foram atualizadas, garantindo que você tenha acesso aos métodos e técnicas mais recentes no domínio da segurança cibernética. Nos bastidores, o Parrot 6 apresenta o Nova Lib C e o Python 3,1, permitindo que várias ferramentas do sistema sejam atualizadas para melhorar suas funcionalidades. A flexibilidade ganha destaque com o futuro experimental, a containerização. Agora você pode experimentar ferramentas não suportadas oficialmente pelo sistema, abrindo portas para futuras integrações. Inicialização com Failsafe, com patches no bootloader, garantindo opções de inicialização confiáveis. Seguração. A instalação do Parrot 6 recebe atualizações para o instalador KMS. É tudo uma questão de um processo de instalação eficiente e fácil de usar. PipeWire vem como sistema de áudio padrão, substituindo o pulso e áudio para melhor manuseio de áudio. A virtualização ganha impulso com a introdução do VirtualBox para Debian SID, espere melhor compatibilidade e desempenho em seus ambientes virtuais. Usuários do Windows, esta é para vocês. O subsistema Windows para Linux recebe uma atualização para a versão 0.ie, indicando melhorias e correções nesta iteração. O suporte da comunidade melhora à medida que novos espelhos de download, acessibilidade e mais velocidade de download para os usuários. Para entusiastas do Raspberry Pi, Parrot 6 apresenta um novo construtor com melhorias de desempenho, atualizações de driver e suporte para o Raspberry Pi 5 mais recente. Instalar o Parrot 6 no Debian ficou mais fácil com o script de instalação atualizado. Além disso, existem pacotes especializados para a plataforma Hack the Box. O architect do Parrot 6 vê atualizações com o novo layout de tarefas, a eliminação progressiva do suporte ao sistema de 32-bits e melhorias na instalação do Parrot Core Core. E aí está! Quer você goste de segurança cibernética, testes de penetração ou apenas se atualizar com Linux, Parrot 6 continua entregando. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de dar um joinha e se inscrever para obter mais conteúdo. Obrigado por assistir e te encontro no próximo...